que medo você vai ver agora o momento em que começou o incêndio no cenário do programa Xuxa Park as imagens foram registradas por uma das câmeras do estúdio F a captação de som ficou prejudicada depois de alguns segundos Xuxa estava cantando pouco antes do encerramento do programa ela nem percebeu quando ao fundo a fumaça começou a sair da nave e os bombeiros iniciaram o combate ao fogo as chamas se espalharam rapidamente e aí e aí